Chegou na revista do Força.br, na casa do time do Cris, dos apoiadores, uma propagandazinha, uma capa da revista, com as redes sociais do lado, um chaveiro, um metal, a revista, um adesivo, personagem, um rosto, um isolope, para poder guardar como se fosse um arquivo, a qualidade da revista está ótima, ainda não limpo, já na guarda da segunda, aprovado, qualidade ótima, não me arrependo, a uma sozinha que isso vai para a frente do know, um rosto, um trombone, até felta. Para as redes sociais, um trombone,